Xangô é rei e é rei nago, oi batão palmas pra coroa de Xangô Xangô é rei e é rei nago, oi batão palmas pra coroa de Xangô Ô, Xangô, ele é filho de Emanjá, Xangô, ele é filho de Emanjá e Oxalá. Xangô, ele é filho de Emanjá, Xangô, ele é filho de Emanjá e Oxalá. Xangô é rei e é rei na cor, ô, badão, palma pra coroa de Xangô. Xangô é rei e é rei na cor, ô, badão, palma pra coroa de Xangô.